Me agarraram, taparam a minha boca, me arrastaram pela casa. Eles estavam procurando alguma coisa, mas eles não diziam o quê. Revistaram tudo. Machucaram você, minha filha? Não, papai. E as crianças? Graças a Deus eu já tinha mandado elas para a fazenda. O que foi que eu fiz, pai? Mas o que está acontecendo? Mataram meu marido. Agora invadem a minha casa? O que eles querem de mim? Os meus filhos. Ai, meu Deus, os meus filhos. Será que vai acontecer alguma coisa com eles? Minha filha, calma. A culpa é tua! Seu fraco! Torno! Acordou, acordou. Onde é que está o dinheiro que você roubou? Onde é que você escondeu os 5 milhões de dólares? Que dinheiro? Você está vendo esse fiozinho aqui? Pois esse fiozinho vai fazer você falar. Falar o quê? A gente está sabendo que você matou aqueles dois para ficar com os 5 milhões de dólares. Lúcula. Onde é que você escondeu o dinheiro que você roubou do seu sócio? Eu não sei de dinheiro nenhum, porra. Que dinheiro, caralho? Eu vou ser leal. Eu sou um mal. Um mal pra caralho. Eu sinto prazer em ver gente sofrendo. Me dá um certo barato. Às vezes eu fico até de pau duro. Então a situação é essa. Você fala a verdade agora que você não sofre e eu não gosto. Agora se você mentir, você vai sofrer e eu vou gozar. Onde é que você escondeu o dinheiro? Eu não sei de dinheiro nenhum, porra. O Marco Aurélio nunca teve esse dinheiro, porra. Esse loucuro, viado. Fala, fala, viado. E você acredita mesmo que se pagou resgate eles vão deixar o menino sair samba e salvo? Você não leu os jornais, minha filha? Não, papai. Não. Esse não é um sequestro como os outros. Eles não estão pedindo um resgate. Eles dizem que querem o dinheiro deles. Meu Deus do céu. Por que os jornais não chamam a polícia? Ai, papai. Você quer mais um escândalo na família? Você quer ler na imprensa que o Marco Aurélio sumiu com 5 milhões de dólares? Eu não estou pedindo o seu dinheiro. Eu quero que você adiante o meu. Só isso. Minha filha, você sabe o que são 5 milhões de dólares? Não é brincadeira, não? A vida do Paulo Sérgio também não é brincadeira. Papai. Papai, por favor. Por favor, por mim. Se fosse um dos seus netos, ou eu, o senhor não pagaria? Eu te amo muito, minha filha. Só que eu estou achando essa história meio sem sentido. Vamos dizer o que você quer, não é? A minha recompensa é o orgulho que eu sinto em ser pai de uma filha como você, Sônia. Pelos indícios, parece que ele fugiu. Encontramos seu carro no estacionamento do Galeão. Havia uma reserva em seu nome num voo para Paris, mas não houve confirmação de embarque. Eu conheço o Jorge há pelo menos 30 anos. Ele não faria isso. Eu tenho certeza. Se ele disse que iria confessar, porque ele estava decidido, ele não iria fugir. O senhor tem que encontrá-lo. Não tenho feito outra coisa além de procurá-lo desde que ele me ligou. Nesses cinco dias, se ele estivesse por aqui, já teríamos algum sinal. Eu acho que a senhora não quer ou não pode acreditar, mas o fato é que ele fugiu. Não. Não, pelo amor de Deus, eu tenho certeza. Ele está em algum lugar e precisando da gente. Não, pelo amor de Deus, eu tenho certeza.